Pessoal, eu estou aqui com o Camilo. O Camilo é da liderança do PT da Câmara. A gente quer explicar para vocês hoje aqui o que é essa reforma da Previdência. Porque esse governo está mentindo muito, fazendo uma campanha na televisão, dizendo que é para combater privilégios. Mentira! Ele não combate nenhum privilégio com essa reforma. E estão dizendo também, Camilo, que suavizaram a reforma da Previdência. É mentira também. Eu queria começar dando um exemplo aqui do professor. Porque o professor, você sabe, hoje ele tem uma aposentadoria especial. O professor homem se aposenta com 30 anos de contribuição. E uma professora mulher com 25 anos de contribuição. Eu quero dar um exemplo bem concreto para você, Camilo. Eu queria que você escrevesse aqui. Uma professora que entra no magite estéreo com 30 anos. Ela está com 50 anos, ou seja, ela contribuiu com 20. Isso. Ela entrou com 30. Com 30. 30 anos. Ela está com 50 anos. 50 anos. Ou seja, ela contribuiu 20. Mais 20. Desculpa. Mais 20. Ela falta para se aposentar 5 anos. A regra de edição atual é ela falta 5. 5. Para ela se aposentar com o salário integral, quanto tempo mais ela vai ter que trabalhar? Os 5 anos que ela falta e ela ganha um brinde de 15 anos a mais. É isso mesmo, pessoal. 15 anos a mais, porque tem uma regra que eles estão escondendo. Que para a pessoa se aposentar com o salário integral, tem que trabalhar 40 anos. Então, a professora que ia se aposentar com 55, vai se aposentar, escreve aqui, Camilo, por 70 anos. 70 anos. 70 anos. Para manter o status de vida dela hoje. A regra é de 100%. Manter o salário integral. Porque se ela aposentar aqui, com 25 anos, ela só vai exceder 70% do salário. E como o salário já é pequeno, pessoal, todo mundo vai ter que trabalhar 40 anos no serviço público. Eu quero um outro exemplo. Um policial civil. Um policial civil homem. Também na polícia civil, no caso, tem aposentadoria especial. 30 anos homem, 25 uma mulher. Então, vamos lá, um policial que entra com 30 anos, ele passa no concurso, ele tem 30 anos. Ele tem 55 anos. Já trabalhou 25. Isso, falta 5. Falta 5. Ele entrou com 30. Estou com 30. Tem já 25. Né? É. Então, ele está com 55 anos. Ele se aposenta... Com mais 5 anos. Com mais 5 anos. Hoje, ele aposentaria com mais 5 anos. Para ele se aposentar com salário integral, ele vai ter que trabalhar quanto a mais? Ele ganhou um brinde aqui de 10 anos. 10 anos. Ou seja, mais 15 anos. Então, de 55 mais que ele, já vou 70 anos. Você acha que o professor é privilegiado? Um policial que está nas ruas lutando contra a criminalidade a vida inteira é privilegiado? Não. São esses aqui os mais penalizados. Mais grave. No regime geral de previdência, na iniciativa privada, eu pergunto a você. Quem é que consegue trabalhar 40 anos? Ninguém. Porque as pessoas perdem o trabalho durante o período. Ficam desempregadas. Deixam de contribuir. Aí o governo está dizendo o seguinte. Olha, o tempo de contribuição mínima na proposta inicial era 25%. Eu estou reduzindo. 25 anos. Eu estou reduzindo para 15 anos. Só que quem se aposentar com 15 anos recebe apenas 60% do salário. Até hoje. Hoje, por exemplo, com 15 anos, o trabalhador que aposenta hoje com 65 anos homem e 60 mulher, com 15 anos, que é a regra atual, com 15 anos, ele recebe 85% do seu salário. Vai cair para 60%. Então veja bem. Olha a bondade. A discussão aqui falsa é que eles ficam todos em cima do 25% que cai para 15%. Ele não está dizendo para as pessoas, na propaganda, na televisão, que se ele se aposentar com 15 anos, ele vai ficar com 60% do salário. Aí é onde eu digo. Quem vai aguentar ficar com 60% do salário? Se você recebe um salário mínimo? Ninguém. O que é que ele vai fazer? Ele vai lutar para trabalhar os 40 anos. Eu queria perguntar a você, Caminho. No caso de uma pessoa que entra com essas novas regras agora, 65 anos homem, 62 de idade mínima mulheres. O tema é que se aposentou dos 55. Uma pessoa que entra aos 16 anos no mercado de trabalho. 16 anos. Existem algumas regras ocultas lá que a gente vai esclarecer aqui. Ela entra com 16 anos. Tem 16 anos. Você tem que trabalhar para chegar a 65. Para 65, falta 40. E 9 anos. E ela já tem 49. Então ela teria que trabalhar 49 anos. E ela chegou em 65. 65. Só que tem um problema, né? Sim. Porque essa regra aqui tem uma regra de transição que vai aumentar a idade ao longo do tempo. Isso. Quando esse cara de 16 anos chegar aqui, o que acontece? Depois de 49 anos, mais ou menos 5 anos a mais nesse 65. Ou seja, quando ele chegar aos 65 anos, se ele entra no mercado de trabalho hoje, a idade mínima deve estar em 70 anos. Então ele vai ter que trabalhar 54 anos. Resultado. 54 anos. Se ele entrou no mercado de trabalho com 18, Baixo de 52. Aqui vale dizer o seguinte. Os mais pobres começam a trabalhar mais cedo no país. Esses vão ser os mais prejudicados. Às vezes a pessoa de classe meia ideal, essa começa a trabalhar mais tarde. E ela acaba levando vantagem em relação a isso. Vale dizer também, 65 anos. Sabe qual é a expectativa de vida em Alagoas e no Maranhão? 66 anos. Sabe quanto é Rondônia, Amazonas, Pará? 68 anos. Então, mesmo na cidade de São Paulo. Fizeram um estudo na cidade de São Paulo, nas periferias, nos bairros mais pobres, Jardim Ângela, 54 anos. Então quem morre mais cedo, infelizmente, no Brasil, são os mais pobres. Por várias questões. Em especial a questão da assistência à saúde e tudo mais. Então, na verdade, aqui, nós estamos impedindo a aposentadoria dos mais pobres. Que não vão conseguir se aposentar. Tem um último ponto que eu queria chamar a atenção, que é outra maldade. Que vai garfar a sua aposentadoria. Camilo, hoje, como é que é feita a conta para você receber da aposentadoria? Você elimina os 20% das menores contribuições. Quando você começou a trabalhar, o salário era muito baixo, aquilo fica fora. Você conta hoje os 80% dos melhores salários, melhores contribuições. A curva natural de qualquer trabalhador, senador, é assim. Ela começa com o salário baixo, chega no auge da carreira profissional dele, tem um salário melhor e depois tende a cair. Nessas duas curvas aqui que você consegue eliminar 20% das menores. E pegar uma média maior. Ele agora acaba com isso. Ela quer contar todos os 100% do prazo. Isso aqui vai significar, em média, uma redução de 15% a 20% da sua aposentadoria. Que já vai cair se você não fizer os 40 anos, que já vai cair para 70%. Ele vai gafar de todo. Quem se aposenta com 15%, ele gafa 40%. Só vai receber 60% do salário. Mas na média dele já perde 15%. Já perde 15% aqui. Olha, esse foi o primeiro vídeo que a gente está fazendo. A gente quer fazer outras explicações para vocês sobre esse tema da reforma da Previdência. Porque o nosso objetivo é ir contra essa maré de mentiras que o governo tem apresentado. Se você puder compartilhar, porque é importante que as pessoas saibam o que vai acontecer na sua vida. E saber também que só a luta vai levar a gente a uma vitória contra esse tema da reforma da Previdência. Está marcado para o próximo dia 5. Uma grande greve geral. Nos ajude a compartilhar essas informações. A mostrar esse exemplo da professora. O exemplo do policial civil. A mulher, muito prejudicada também, está ganhando 10 anos a mais para poder ter a mesma regra atual. Senador, só mais um pouquinho. A grande mentira quando ele fala que você está diminuindo o pedágio de 50% do tempo que falta para 30%, isso nem funciona. Porque ele está jogando anos absolutos para todo mundo. E como que for essa distribuição de anos? A mulher, isso aqui que é importante, toda mulher trabalhadora hoje, está ganhando 10 anos. Não importa se ela falta um ano para aposentar, se ela falta 10 anos, todas estão ganhando 10 anos. Por causa dos 40 anos. Por causa dos 40. Então, olha como é que é absurdo. A pessoa vai aposentar... Dá um exemplo agora de uma pessoa que vai aposentar no próximo ano. Tá. No próximo ano... Então, a mulher, ela falta um ano para aposentar. Né? No próximo ano, ela falta um ano. Falta um. Ela ganhou um. Mais 10. Ela ganhou mil por cento aqui. Mil por cento. Um para 10 anos, ela vai fazer o... O que é que eles dizem? Eles dizem que o pedágio é de 30%. Mas para de ter desconto, não está lá. Mas se você... Então, digamos o seguinte. Se ela falta um ano, ela poderia trabalhar um ano e quatro meses por aí. Só que ela teria um corte no salário, no caso desse salário, violentíssimo. Então, para ela ir para o salário integral, ela teria que trabalhar mais 10 anos. Eu pergunto a você hoje. Ninguém consegue se aposentar. Hoje a situação está tão apertada. Imagina o que é que uma pessoa se aposentar recebendo 60% do salário. Sim. Então, não vai dar. Então, essa coisa aqui do pedágio de 30%... Isso é mentira. Isso é bobagem. Não existe. O fundamental é que para ter salário integral, todo mundo tem que trabalhar 40 anos. Então, isso é um escândalo. É por isso que a gente tem que se mobilizar contra essa reforma da Previdência. Esse é o primeiro episódio desse estudo que a gente está fazendo aqui para mostrar de forma didática o que está acontecendo. Para se contrapor às mentiras. Depois a gente vai vir com outros também aqui, junto com o Camilo, da liderança do PT. A quem eu agradeço muito. Prazer. Tá bom? Vamos à luta. Agradeço a geral que é cinco.